Com a chegada do goleiro Santos, Flamengo fecha ciclo de contratações para o início da temporada 2022. O goleiro chega hoje à noite no Rio, com dores no pé, Fabrício Bruno não participa de atividade e deve ser desfalque, assim como Vitinho, que está lesionado. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal, Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajudem muito o nosso canal, continuem compartilhando os nossos conteúdos, é muito importante. Repara aqui embaixo, se você está inscrito, botão vermelho, se não tiver, se inscreva, dá aquela moral e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final porque hoje tem novidade. Hoje tem estreia aqui no canal Raflamelo, o quadro Saúde Rubro Negra. Por isso, assista esse vídeo até o final porque está imperdível. Vou receber o doutor Edmilson Migovski, que estará comigo todas as sextas. É o nosso quadro Saúde Rubro Negra e hoje é 1º de abril, não é mentira não. Vamos começar com tudo esse mês e que a gente possa começar esse mês com vitória e viradas. Vamos virar aí para cima do Fluminense, eu confio, eu acredito. Sei que o Flamengo tem muitos problemas, mas vai ter aí o momento certo. É preciso resolver todos esses problemas para a sequência das competições da temporada 2022, mas amanhã um foco total na final. Por isso, o goleiro Santos vai sair de Curitiba 7h25 da noite com chegada ao Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, prevista para 8h45, 9h da noite. O goleiro vai se hospedar em um hotel e amanhã vai realizar exames no CT Jorge Elal. O Nindro Bu deve ser anunciado nos próximos dias. Não podemos aí tirar esse foco dessa final de amanhã. Eu acredito numa virada, eu acredito no tetracampeonato inédito. E vamos seguindo com tudo, acreditando, torcendo e apoiando. Você que vai ao Maracanã, não pare de cantar. Cante os 90 minutos, você que vai assistir em casa, no trabalho, em qualquer lugar que você esteja na mesma corrente. Vamos lá, eu acredito. Olha aqui, o Flamengo com a contratação do goleiro Santos, pedido do técnico Paulo Souza, encerra o ciclo de contratações para esse início de temporada 2022. O clube, inclusive, divulgou um balanço. Foram investidos mais de 70 milhões de reais. O Fabrício Bruno, que chegou junto ao Red Bull Bragantino, custando 15 milhões e 135 mil. O zagueiro Pablo, que o Flamengo comprou lá do clube russo, 16 milhões e 77 mil. Marinho, que o Flamengo comprou do Santos, 6 milhões e 456 mil. E aí nós temos outros investimentos. O Thiago Maia, o Flamengo comprou, o zagueiro estava emprestado até o meio do ano. O Flamengo já exerceu a opção de compra, 25 milhões de reais. E o Arrascaeta, que o Flamengo, na extensão do vínculo contratual, teve que pagar mais um valor, 7 milhões e 846 mil. O Ayrton Lucas, lateral, ala, ponta esquerda, ele não foi colocado no balanço, porque chegou agora e ele vem por empréstimo. O Flamengo não gasta com essa liberação lá do clube para ele jogar no Mengão. E um outro também, que não entrou aí nessa folha, mas que a gente já tem já a informação do valor que o Flamengo está pagando para a aquisição, junto ao Atlético Paranaense, 15 milhões de reais. Gente, se eu somar tudo isso aqui, vai dar 86 milhões e 114 mil reais. É claro que o modelo de negócio do Flamengo é sempre parcelado. Por exemplo, o Santos, o Flamengo vai pagar em suaves parcelas. O próprio Vene Casagrande disse que serão 20 parcelas que o Flamengo pagará ao Atlético Paranaense, nesse valor aí de 15 milhões de reais. É o modelo adotado aí pelo Departamento de Futebol para negociar. Uns chegam por empréstimo, os que chegam em definitivo, caso do Marinho e também do Pablo, esse pagamento também é parcelado. E por falar em Fabrício Bruno, ele realizou o trabalho apenas na academia. Ele sequer foi para o gramado do CT Jorge Launinho Drobu na manhã de hoje, porque sente dores no pé. Então é mais uma atividade que ele deixa de fazer junto com o grupo. A segunda, desde que sofreu essa pancada no pé no primeiro jogo da decisão, Campeonato Carioca contra o Fluminense. Então, o Fabrício Bruno, se ele não se recuperar a tempo, só tem até amanhã. Amigo, Gustavo Henrique ou Léo Pereira são as opções no Flamengo. O Flamengo que negociou o Noga, né? O Noga já foi embora, já está no Atlético Goianiense. O Cleiton está atuando na base. Sequer é aproveitado no time principal. Então, a gente vai contar aí ou com o Gustavo Henrique ou com o Léo Pereira. De zagueiro para zagueiro, olha aí, vou colocar na tela o vídeo do Rodrigo Caio. Você acompanha mais uma atividade do Rodrigo Caio, que ainda não tem prazo de retorno. O Departamento Médico do Flamengo não trabalha com prazo, mas é bom, né? A gente vê aí o Rodrigo Caio já realizando atividades no gramado. Ele ainda não treinou com o grupo, mas está nesse processo de transição da academia para o campo. E o Rodrigo Caio está aí, doido para voltar e ajudar o Mengão. Grande zagueiro, quando está jogando aí no auge, não tem para ninguém melhoras. Que volte logo aí o nosso zagueiro Rodrigo Caio. Já que a gente está falando de saúde, opa, é o quadro Saúde Rubro Negra com o doutor Edmilson Migovski. Fique atento, hein, torcedor. Serão diversos assuntos, todos relacionados sobre saúde. Grande abraço, saudações. Fiquem agora com o quadro Saúde Rubro Negra. Valeu! Isso aí, nação Rubro Negra. Eu falei que o canal teria novidade. Hoje, 1º de abril, e não é mentira. Só vou falar verdades aqui com o meu amigo, meu companheiro, doutor Edmilson Migovski, um dos maiores infectologistas do país. Ele que estará aqui toda sexta-feira para falar da saúde Rubro Negra. É o novo quadro, doutor Edmilson Migovski. Grande abraço para você. Ô, Migovski, em que consiste esse quadro? A gente vai falar de quê para explicar para o torcedor Rubro Negra. Pois é, a ideia da gente é sempre falar de dicas que promovem saúde. É o tipo da situação que não é para falar de doenças, sim de prevenção de enfermidades. Para quem não me conhece, eu sou médico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde me formei muitas décadas atrás, e lá eu fiz pediatria inicialmente. A pediatria trabalha muito com a parte de prevenção de doença. Depois fiz mestrado em pediatria e doutorado em doenças infecciosas. E na doença infecciosa também tem um viés de prevenção importante. E com essa questão da Covid, que nós atravessamos esse problema desde 2020, 2021 e agora 2022, eu percebi que uma medicina do estilo de vida, um estilo de vida saudável vai fazer com que você adoeça com menos frequência. E adoecendo com menor gravidade, é sobre isso que a gente vai falar no nosso canal. É, então o seu lema, doutor Edmilson Migovski, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente isso, Rafael. E a gente sabe que uma população que não tem informação em saúde, adoece muito mais. Eu costumo dizer que uma população que tem uma boa orientação, ela engorda menos, tem menos hipertensão, ela tem menos diabetes, ela tem menos problemas cardíacos. E a ideia é essa. Então, a medicina do estilo de vida, para quem nunca ouviu falar, foi uma orientação de Harvard, aquela universidade lá dos Estados Unidos, que em 2007 falou em seis pilares, que é dormir bem, comer bem, atividade física, bons relacionamentos, gerenciar o estresse e não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. Isso foi Harvard em 2007. Nós aqui do Brasil ousamos criticar Harvard e colocamos mais dois pilares, que é a questão da autoestima e também da prevenção de doenças infecciosas pelo uso da vacina ou pela própria higienização das mãos. Então, é sobre esses oito pilares que a gente vai falar daqui para diante. Um pilar por sexta-feira, pode ser? Bom, então é muito importante, porque falar sobre saúde, você pode englobar muitas coisas, desde alimentação, atividade física. Podemos abordar também a medicina sexual, do homem, da mulher. É a questão do relacionamento também. Verdade, essa questão aí. E para quem não conhece ainda o doutor Edmilson Migovski, quer seguir nas redes sociais, está aparecendo aqui na tela. Inclusive, doutor Edmilson, a galera pode mandar sugestão de pauta, perguntas para a gente analisar aqui um termo, no seu Instagram, que está aparecendo aqui, Edmilson Coir. Isso, Edmilson, meu pai fez isso comigo, né? Depois de muita análise, eu consegui superar. Edmilson Coir, edmilson.migovski é o meu Instagram. E o meu canal no YouTube é Edmilson Coir, Edmilson Migovski. Nós queremos tentar, na medida do possível, ter mais rubro negro na nossa página, no nosso canal, porque realmente é uma nação que não pode ficar de fora e precisa realmente ser orientada. E você que está me vendo agora, eu tenho certeza que os assuntos que nós vamos abordar aqui, eles vão ser parte do seu dia a dia aí, no bate-papo, na conversa. A gente não vai radicalizar nada. Quando falar de comer bem, não vai impedir que você coma o teu churrasco, o teu meu cotó, mas comer de forma moderada para comer sempre e não ser amanhã ou depois impedido de, né, pelo médico, ah, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Sendo moderado, meu querido, você vai ficar muito bem, vai ter aí 100 anos ou mais de vida. É verdade. O quadro Saúde Rubro Negra, começando, estreando, nesse primeiro de abril. Você que esteve na Ferg, né? Você foi consultor da Ferg, né? Fui consultor da Ferg, sou consultor da Ferg, nomeado lá pelo Rubens, pelo Rubens Lopes, que também é médico infectologista. E tem uma linha de raciocínio parecida com a minha, em termos de tratamento da Covid. Então, ele é uma pessoa que, além de ser um bom gestor, ele é um excelente médico que ainda bota a mão na massa, né? Bota a mão no fígado, melhor dizendo. Então, espero que vocês gostem desse nosso engadeamento e que vocês mandem para a gente as sugestões, não é mesmo? É verdade. E compartilhe, né? Compartilhe o nosso conteúdo aqui, Saúde Rubro Negra, mande a sua sugestão e durante esse mês de abril, que está só começando, vamos abordar vários assuntos, hein, Migos? Isso aí. Posso encerrar, então? Pode. Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente. Um abraço e até a sexta-feira que vem. Saudações, Rubro Negras, aqui no quadro Saúde Rubro Negra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho